É, só sei de uma coisa, esse armor aqui é muito apelona. É muito apelona. Olha. Ô louco. Come on, come on bro, come on bro, come on bro, come on bro. Oh meu deus do céu, eu tenho nove balas, dá essa arma aqui. Dá essa arma aqui. Ô louco, velho, olha essa partida. Caraca, caraca, caraca. Peguei o helicóptero, velho, eu peguei essa aquela sem querer, meu. Era pra usar aquela KN. Nossa, que... Que é isso, velho. Aí é bom, hein, aí é bom, eu gostei. Nossa, morri. Ô, peguei mó classe errada, velho. Matei todo mundo, peguei até um chopper. Pô, não sei como, não sei como. Foi cagada, hein. Foi muita cagada. Você caiu da partida, né? Deu erro de conexão, caiu. Ah. Eu nem sei o que eu tô usando desse especialista aqui, não tô entendendo nada, mas vamos ver. Nossa senhora, velho. Tomei bala do cara ali, aleatório. O que que isso aqui faz? Entendi, entendi, entendi. Vou ficar deitadinho aqui, só não... Meu Deus do céu. Nossa, velho. Essa MG nesse jogo aqui tá bem mais apelão, hein. Ai, nossa senhora, velho. Parece que... Pra rushar não vale a pena não, é melhor ficar de boa. Foi. Mano, quando os caras atiram, quando os caras atiram, os caras some rapidinho do mapa, velho. Olha. Pronto. Nossa senhora. Agora eu nem consigo manter streak mais. Seraph, KIA. É, ela... Nossa, dei triple kill. Dei triple kill. Caraca, velho. É, cara, falei que ele tinha que matar três, então. Mano, olha isso. Mano do céu, tô matando muito nessa partida, velho. Ah, velho, não dá nem tempo pra healar aqui, uuuh. Ah, que uuuh. Tô tentando me healar aqui, nem dá tempo, velho. Olha, os caras pelas costas, velho. Só vem pela bundinha, né, seu safado. Seu vagabundo. Malcriado. Nossa, só tô morrendo pelas costas agora. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Vem então, vem. Vem, anda bom. Já era. Ajuda, ultimate, velho. Meu Deus, o ultimate tá boiando a maionese, né? Não é possível. Ai, velho, não vou mais ficar aí na onda dos ultimate, porque eles não ajudam. Nem a pau. Bora, 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 japa, bora. Ah, você quer trocar comigo, então. E os cachorros desse jogo, velho. Mal roubado também. Olha. Sério, é muito roubado, velho. Opa, pega. Nossa, velho. Meu Deus. Eu. Fofo. Ai, que raiva. Caraca, quanto negro aqui, velho. Boa. Nossa, se eu tivesse morrido pra esse cara aqui, velho. Ah, não. Eu pegava uma sub. Nossa, matei 34, velho. 34 barra 10. Nossa, essa foi boa. Já foi um. Foi dois. Foi três. Nossa, que susto. Ah. Ah. Eu queria que o cara fosse só. Não, de boa, de boa, de boa, de boa. Aê, rapaz. Ah, eu sabia que esses caras iam nascer. Eles nascem tudo de uma vez, velho. Vai, bota a cara aí, vai. Aqui, ó. Ó. Isso aqui foi bonito. Boa, mano. Ai. Calma, velho. Calma. Ixi. Mano, mano, bravo. Ó, vou ficar suavão aqui, hein, velho. Ah, que triste. Nossa, tinha muito caro, velho. Muito caro, muito caro, muito caro, muito caro, muito caro, muito caro. Nossa, quanto caro, velho. Ai, tem alguém. Aqui, ali, 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 ali. Oh, foi mal, foi mal, foi mal. Não deu, não. Tá me rindo ali, tem que ter levado o tiro dos caras lá da puta. Olha, velho, quanto caro. As manas todas ali, velho. Choquito, choquito. Choquito alguém? Tô ficando. Não, não deu estranho. Roubou mesmo, velho. Achei que ele tinha matado. Tinha. Matei um. Tomei, tomei de sniper, tomei de sniper, vagabundo. Vem. Pô, eu roubei a minha kill agora. Aí, ó, dá pra ver agora os inimigos. Matei. Fica aí, fica aí. Nossa, assistência nos duas, velho. Nossa, soltou dando assistência. Mas bom que conta como morte, né? Vou matar o cara aqui, vou matar. Ah, veio pelas costas, velho. Fila pelas costas, que cara gay. Boiola. No turno, sensores capturam seus objetivos. Nossa, isso é uma merda, velho. Boiola. Nossa, velho, a Kainy é mó boa nesse mapa aqui, velho. Mó boa. Pantando atos. Oh. Oi. Nossa, eu tô lembrando que não sei da onde, velho. Esse negócio de visão é muito roubado. Quase que eu dei triple kill aqui. Quase que eu dei triple kill, mano. Pantando atos. 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 Ixi, Maria. Tem que matar esse mano aqui, senão ele não vai deixar nós em paz. Mataram, mataram Nossa, eu tomei granadeira na cabeça Meu Deus Aí os caras me quebram Cuidado, os caras não se coletaram Eles vão morrer Vou matar ele, pera Ele me matou na cagada O moleque cagado Ele ia matar o outro, bateu no chão e me matou Ai, que cara cagado Esse não é cagado Vai, mata, mata Ah, não acredito que ele não morreu Ah, velho Você tá atirando Você tá atirando que esse mano não morreu Ah, para com isso, viado Oh, moleque gay Nossa, não morreu Ai, tem cara aqui em cima Tem cara aqui em cima Não sei nem como é que sobe Ah, tem que subir por aqui Agora separou todos os inimigos Essas coisas Ai, matei Nossa, dei double kill agora O cara quase deu um pulinho Quase que ele deu um pulinho E me matou Nossa, que bomba O cara me salvou gostoso agora Boa, mano Ah, você tá atirando Oh, chegam os caras do nada, velho Do nada Mas enfim, né Boa Boa, boa, boa Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não se quer deixar o like Se caso for novo se inscreva no meu canal E é isso aí Valeu, falou e fui